Bem-vindos à segunda temporada do podcast do Observatório de Jornalismo. O podcast que traz especialistas, professores e profissionais para discutir os inúmeros temas que abarcam os estudos de regionalismo e de integração regional ao redor do globo. Meu nome é Párbara Neves e eu serei a host de vocês nessa temporada. Olá, no episódio de hoje a gente vai falar sobre os outros candidatos. Então, dando continuidade ao nosso dossiê que foi lançado esse mês de setembro no Observatório de Jornalismo, a gente vai trazer esse podcast falando dos outros 12 candidatos à presidência do Brasil e os seus planos de governo e, consequentemente, as suas propostas de política externa para a região, para o mundo. Só que hoje, apesar de eu ser a host de vocês, nós teremos um co-host, porque eu também sou uma das autoras do texto sobre os outros candidatos. Então, quem vai guiar a conversa de hoje é o Luan Pessoa. Bem-vindo, Luan. Oi, Bárbara. Muito obrigado. Eu vou conduzir aqui essa conversa nossa desse último episódio dessa temporada, que a gente vai trazer justamente essas outras candidaturas. E aí, hoje temos dois autores desse último artigo do dossiê, que é justamente Bárbara Neves e Tiago Vecino. Bárbara Neves, ela é doutoranda e mestra pelo Programa de Pós-Graduação em Relações Internacionais, Santiago Dantas, da Unesp, Unicamp e PUC-SP, pesquisadora do Observatório de Regionalismo e do Laboratório de Novas Tecnologias de Pesquisa em Relações Internacionais, Ulandra, e bolsista da FAPESP. Já Tiago Vecino Fernandes é graduando em Relações Internacionais na Universidade Estadual Paulista, professor Unesp, pesquisador do Laboratório de Novas Tecnologias de Pesquisa em Relações Internacionais e do Observatório de Regionalismo e bolsista de Iniciação Científica do CNPq. Então, para a gente começar discutindo essas outras candidaturas, essas outras oito candidaturas, acho que vocês vão comentar também que nem todas estão ainda existindo, o que é que vocês destacam desse grupo de candidaturas em termos de política externa e especificamente de regionalismo? Bom, acho que para começar, e depois é claro, eu e o Tiago a gente vai conversando ao longo desse episódio, porque a gente acabou dividindo essas duas candidaturas por espectro político, então, aquelas candidaturas que estavam mais à esquerda política, partidos de esquerda, tem uma candidatura de centro-direita e depois as outras candidaturas de direita. E aí, com isso, a gente vai dialogando, né, para entender essas outras propostas, se de fato são propostas que se apresentam como alternativas aos candidatos que têm maior intenção de voto, né, então, de maneira geral, esses outros candidatos, eles têm menos de 2% de intenções de voto nas pesquisas brasileiras, eleitorais. E, para começar, então, falando um pouco dos partidos de esquerda, né, uma das primeiras candidatas pelo Partido Comunista Brasileiro, o PCB, é a Sofia Pádua Manzano, ela é professora da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, economista, já faz parte do partido, né, há um bom tempo, desde 89, e o programa dela, de maneira geral, né, se chama Um Programa Anticapitalista e Antiimperialista para o Brasil. E aí o que a gente vai ver, principalmente nas candidaturas de esquerda, é exatamente essa questão da importância que se dá à questão ideológica dos partidos de esquerda, né, então, são propostas, especificamente no caso da Sofia Manzano, que vai defender a classe trabalhadora, que vai falar sobre o antiimperialismo, que vai focar no desenvolvimentismo nacional, né, na recuperação, por exemplo, né, dentro da sua proposta, de empresas nacionais de energia, que são setores estratégicos ao país, como, por exemplo, a Vale, a restatização da Embraer, da Eletrobras, da Petrobras, e assim como, por exemplo, a recuperação do potencial do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES, né, que foi paralisado aí, teve seus recursos cortados, principalmente diante dos problemas que ocorreram com o lançamento da Operação Lava Jato, né, Enfim, então, tem esses aspectos, né, que tentam trazer de volta ao crescimento econômico do país através do nacional, então, o fortalecimento das empresas nacionais, dos setores estratégicos e, principalmente, do trabalhador, então, da sociedade civil e da classe trabalhadora, o que é algo que vai se manter ao longo das outras candidaturas de esquerda dentro desse nosso texto, né, mas, começando pela Sofia Manzani, eu já vou dar destaque nisso, que foi uma coisa que eu e o Tiago conversamos muito, né, o texto dela em si, o plano de governo dela, é o único plano de governo que traz, de fato, uma proposta de política externa voltada à região de maneira mais enfática, né, então, ela defende uma relação sul-sul, ela defende a integração entre os países da América Latina e do Caribe, e essa relação, dentro da proposta e do plano de governo dela, ela deve ser estabelecida de maneira mutuamente vantajosa, que é uma coisa que fica muito clara, né, não tem mais essa defesa de se aproximar de países no sentido de um alinhamento, no sentido de algo ideológico, mas sim que as relações sejam mutuamente vantajosas para ambos os países, isso fica muito claro nessa agenda de política externa da Sofia Manzani. E aí, dentro disso, ela menciona, né, nada muito aprofundado, mas ela menciona a ALBA, né, Aliança Bolivariana para os Povos da Nossa América, ela menciona a possibilidade de recuperação da UNASUL, da União de Nações Sul-Americanas, defende também a incorporação de outros países dentro do mercado comum do sul, como o Mercosul, né, e aí também tem algumas questões um pouco problemáticas em relação à questão da Venezuela, né, no sentido de reverter a suspensão e se aproximar novamente da Venezuela, mas no sentido de diálogo, né, e aí sim a questão mais problemática é que é o posicionamento que ela se coloca em relação a outras instituições regionais e internacionais de crítica, né, e aí isso vem do caráter ideológico do Partido Comunista, que seria considerar certas organizações dentro desse viés imperialista e aí, consequentemente, desvantajosas para o Brasil e para a região, como, por exemplo, a OTAN, né, a Organização do Tratado Atlântico Norte, a OEA, a Organização dos Estados Americanos, e assim por diante, mas, de maneira geral, a agenda internacional da Manzano é muito interessante e se aproxima mais, é a agenda que mais se aproxima da América Latina, né, que é muito interessante. Bom, olá a todos e todas, muito obrigado pelo convite, e dando continuidade ao que a Bárbara estava comentando, né, acho importante também salientar que a Vera Lúcia, ela também traz um programa de esquerda, né, ela é candidata do Partido Socialista dos Trabalhadores Unificados, o PSTU, e é a única mulher negra candidata, né, a sua vice também, acho que vale a pena mencionar, é a Raquel Tremembé, né, do povo indígena Tremembé, e as suas posições também são, digamos assim, um pouco radicais em termos de política externa, em termos de regionalismo. Claro, a Vera Lúcia, ela traz bem menos a questão da política externa e da cooperação regional, né, então, em linhas gerais, ela defende uma postura de proibição de remessas de lucros para o exterior, ela defende a reestatização de empresas estatais estratégicas, como a Petrobras, a Eletrobras e a Vale, que foram muito importantes como plataformas de exceção externa do Brasil, a expropriação dos fundos financeiros das empresas multinacionais, estrangeiras, e, claro, uma posição intransigente contra o imperialismo, tal qual Sofia Manzana, né. Bom, ela também defende, em termos de imigração, isso foi um ponto destacado, que ela defende o trânsito internacional dos trabalhadores e o acesso à documentação, trabalho e assistência médica aos imigrantes. E, por fim, ela cita a América Latina uma única vez, quando conclama a Revolução Socialista, com a capacidade de se estender aos níveis latino-americano e mundial. E aí, claro, a gente tem um último candidato de esquerda, que é o Leonardo Péricles, pelo Partido Unidade Popular, que, assim como a Vera Lúcia, que o Tiago acabou de mencionar, é o único candidato negro na disputa presidencial brasileira, né. Assim como as outras candidatas desse aspecto político da esquerda, ele vai trazer, novamente, o ponto central do plano de governo dele é o desenvolvimento produtivo e tecnológico, mas aqui com enfoque na transformação da capacidade e da indústria brasileira. Então, seria realmente modificar a lógica do desenvolvimento brasileiro. Claro, pensando no regionalismo, na própria proposta da CEPAL, de modificar a lógica de desenvolvimento do país com essa reindustrialização do país. Inclusive, uma das questões interessantes que o Péricles traz na sua proposta, no seu plano de governo, é essa crítica à reprimarização da economia brasileira e da desindustrialização do país a partir da relação que o país tem com alguns países em destaque, os próprios Estados Unidos, né. E aí, dentro dessa proposta, que vai estar relacionada à sua política externa, à sua proposta de política externa, é a política industrial ativa e direcionada a setores estratégicos. Então, assim como a Sofia Manzano, o Péricles vai trazer, dentro da sua proposta, essa questão de reestatizar empresas nacionais estratégicas, né, como a Vale, como a Petrobras e assim por diante, né. E aí, de maneira concomitante, essa política de industrialização vai estar atrelada a uma política de investimentos em infraestrutura, né, que é muito interessante. Outros candidatos da direita também vão trazer essa agenda. Então, dá para encontrar também essa ligação com alguns candidatos, com a agenda de alguns candidatos entre a esquerda e a direita, né. E aí, para finalizar, o Péricles, ele defende, então, essa independência econômica do país, através da transformação econômica, industrial, né, a partir aí de uma agenda de política externa, que ele chama de política de integração regional e política externa altiva e soberana, buscando aprofundar certas relações entre os países vizinhos da América Latina, focando aí, claro, numa relação contra-hegemônica, num posicionamento contra-hegemônico, se afastando dos Estados Unidos de países que ampliam essa reprimarização da economia brasileira, né. Seria nesse sentido. E aí, dentro dessa proposta de aproximação e de integração com a América Latina, o mais interessante é que o intercâmbio econômico e social entre o Brasil e os países vizinhos deveriam ser conduzidos através de uma visão de transformação social e de superação da condição de subdesenvolvimento do país, né, que é muito interessante. Certo. E, dando continuidade, agora, pensando já nos candidatos de direita, sendo direita, né, a gente tem a candidata Soraya Tronik, que a gente considerou como candidata de centro-direita, ela é do Partido União Brasil, e advogada e senadora pelo Mato Grosso do Sul. Bom, o seu plano de governo, ele não tem uma sessão dedicada à política externa, mas a gente pode perceber, lendo com cuidado, que ele tem várias sessões dedicadas à questão comercial do Brasil, né. Então, é muito marcante, por exemplo, a prioridade que se pretende dar aos investimentos nos setores, por exemplo, do agronegócio, serviços e ambiental, sempre pensando no contexto geopolítico atual, que o plano de governo considera como novo contexto geopolítico, em que o Brasil, ele deve elaborar uma estratégia de plataforma de exportação de alimentos e extração de minérios. Então, uma das propostas da Soraya é justamente ampliar a produção de alimentos e extração de minérios, inclusive em áreas de conservação, áreas de comunidades indígenas e terras quilombolas, de forma a alavancar a participação nacional na economia global. E, além disso, é dado um enfoque mais, digamos, genérico, a questão do intercâmbio cultural com países, abre aspas, que possam contribuir efetivamente para o desenvolvimento tecnológico e científico em áreas fundamentais da nova economia verde. Fecha aspas. Então, assim, é dado ênfase de maneira genérica a esses países, mas nós podemos considerar que são os países do norte global, geralmente, mais desenvolvidos nesse aspecto. Bom, e também, acho que vale, é importante destacar aqui, não há um enfoque na cooperação regional, mas o programa destaca principalmente temas de Amazônia e de defesa. Então, é interessante que ele propõe, o plano propõe investir em infraestruturas, como rodovias, aeroportos e transporte fluvial na região amazônica e também o intercâmbio com países, com parcerias internacionais para a área de defesa e segurança. E aí vai dando continuidade aos outros candidatos de direita. Em primeiro lugar, é claro que a gente tem o Pablo Marçal, que aí a gente já traz... Eu já trago o Pablo Marçal agora em primeiro lugar, porque ele já não é mais um candidato. Ele se colocou pelo PROS, o partido PROS, mas depois de um dia da finalização do registro das candidaturas no TSE, Tribunal Superior Eleitoral, O partido retirou a candidatura do Marçal para apoiar a candidatura do Luiz Inácio Lula da Silva, o candidato pelo PT. Então, é algo de se destacar, mas ainda assim eu acho interessante mencionar a proposta do Marçal, porque ele promete, o Marçal promete, ele tem só 35 anos, e ele promete construir um Brasil de 40 anos de crescimento em 4 anos de governo. É uma proposta que a gente já viu aí no passado brasileiro e que está embasado em dividir a sociedade em categorias e colocá-las em um sistema de subir escadas. Então, ele tem uma proposta que se chama VEM, baseada em três pilares, que seria a virtualização, a empresarização e a mudança de mentalidade. E dentro dessa proposta, na agenda internacional, tem só dois caminhos, que seriam a inserção do país em blocos econômicos que seriam vantajosos para o Brasil se inserir na economia internacional. E aí, claro, um destaque para os países do norte, como os Estados Unidos, países europeus. E, de maneira contrária, uma aproximação com a África, através de uma cooperação comercial e empresarial, sempre focada em investir no brasileiro e investir na capacidade de empreender do brasileiro. Então, aí a gente traz essa proposta que, é claro, não continuou dentro das eleições, não vai estar aí nas próximas semanas, quando a gente for votar. Então, essa é uma das candidaturas em relação a esse aspecto da direita. E é bom trazer também a candidatura de Roberto Jefferson, que, no caso, o TSE empugnou, ele negou essa proposta de candidatura, e, no caso, o partido dele, o Partido Trabalhista Brasileiro, indicou, então, o Padre Kelmo como seu candidato à presidência. Bom, mas a plataforma de governo é basicamente a mesma. Ela não traz grandes novidades em termos de política externa e de regionalismo. Então, por exemplo, nós podemos tratar a questão da regulamentação do capital estrangeiro, tratamento prioritário, as pautas como agronegócio, a liberalização de importações. bom, e esse tema, inclusive, da liberalização acaba impactando no Mercosul, já que a pauta de tarifas externas é definida em comum acordo com os quatro países do Mercosul. Então, na verdade, o plano de governo não trata do Mercosul explicitamente, mas essa proposta de liberalização das importações acaba tendo reflexos no Mercosul. E um outro ponto dessa candidatura é que ela reafirma os princípios constitucionais das relações internacionais do Brasil, como a não intervenção, a autodeterminação dos povos e a resolução pacífica de conflitos. E José Maria Mael, já emendando, ele é do Partido Social Democrata Cristão, o PC, e o plano dele se chama Para Construir um Novo e Melhor Brasil. Bom, no caso, também não tem uma plataforma dedicada à política externa nem ao regionalismo, mas ele menciona a política externa como plataforma para o desenvolvimento regional, para o desenvolvimento nacional do Brasil e é uma política externa mais vinculada às cadeias internacionais de valor. É isso. E aí, por último, dentro desses outros candidatos, o último candidato de direita seria o Luiz Felipe Chaves Dávila, que é candidato pelo Partido Novo. Também tem uma carreira dentro da academia, ele é cientista político, é coordenador do Movimento Unido Estão no Brasil. O plano de governo do Dávila se chama Um Novo Brasil para Todos. E aí, eu já vou direto para a contribuição dele em relação à política externa, então, a proposta do plano dele para a política externa, que tem um nome, que é uma das coisas interessantes, porque muitos dos outros planos dos candidatos não têm algo separado para a política externa, como, por exemplo, os convidados sobre o plano de Ciro Gomes mencionaram, o Ciro não traz uma pauta de política externa dentro do seu plano de governo. Então, o Dávila traz dentro da meta 8, que se chama Brasil Respeitado. E esse Brasil Respeitado aponta que é necessário, então, reconstruir essa agenda internacional do país e o reconhecimento e o respeito que o Brasil tinha dentro do seu posicionamento, dentro da sua política externa. E é claro que o Dávila, dentro dessa proposta, ele vai criticar a ideologização da política externa brasileira e apontar que o Brasil deve retomar a relação com os países que ele já tem, seus parceiros tradicionais. Então, retomar um padrão de diplomacia que era conduzida pelo Itamaraty. Então, tem essa defesa dentro da sua proposta, do seu plano de governo. E aí, em relação à região, assim como os candidatos que o Tiago acabou de mencionar, o Dávila vai trazer o foco na integração somente ligado ao Mercosul. Defendendo aí, claro, relação com outras instituições multilaterais, mas focado no Mercosul, enquanto discutindo a priorização do acordo entre o Mercosul e a União Europeia. Então, aí, a questão econômica, a questão do acordo econômico vai ter essa priorização, né? Então, abertura comercial, ele menciona uma economia verde, que seriam esses pilares dentro do seu plano de governo. Ainda assim, algo que é contraditório quando ele menciona o Mercosul é que, ao mesmo tempo que se teria que aprofundar o Mercosul e avançar esse acordo com a União Europeia, o candidato, dentro da sua proposta, defende a abertura econômica do Brasil, né? Que é algo complexo, porque o Brasil está dentro do Mercosul para negociar acordos bilaterais, tarifas externas para exportação e importação. Então, algo que tem que ser negociado, como o Tiago acabou de mencionar, com os seus parceiros dentro do Mercosul, né? E aí, o foco dessa agenda de abertura comercial do Dávila é, novamente, assim como os candidatos de direita, o agronegócio. E, uma vez mais, dentro dessa agenda de agronegócio aparece a questão da infraestrutura e da construção de uma economia competitiva para o Brasil se reinserir na economia internacional, né? Então, de maneira geral, essas são as contribuições dos candidatos de esquerda, centro-direita e direita que eu e o Tiago trouxemos no texto. Muito obrigado, Bárbara e Tiago. Vocês comentaram bastante dessas oito candidaturas que vocês analisaram, tiveram um material de análise bem importante e volumoso. E aí, fica ouvindo vocês, fica na cabeça de como, nesse momento de que esses candidatos, eles têm uma, pelo menos pelas pesquisas eleitorais, eles têm pequenas chances de uma vitória e eles têm uma estrutura geralmente um pouco menores, pelo menos a maior parte deles. E, principalmente, nesse momento da campanha eleitoral que se fala muito em voto estratégico, voto útil, como é que vocês trazem, que essas candidaturas se diferenciam das que são mais conhecidas, pelo menos das que estão à frente nas pesquisas eleitorais? Bom, então, eu vou começar com essa pergunta. Muito obrigado, Luan. Bom, eu acho que, primeiro, as pesquisas eleitorais, elas têm aparecido para a gente como um nível de estabilidade, né, nas intenções de voto. Então, a gente já pode concluir atualmente que esses outros candidatos que nós analisamos, eles não têm nenhuma chance de ganhar essas eleições. Mas, ao mesmo tempo, é importante a gente analisar o que está presente, o que está ausente e que diferencia, de fato, como você trouxe para a gente. Bom, a minha visão, eu queria também escutar um pouco da Bárbara depois, falta muito a desejar. Primeiro, porque, pensando nos nossos presentes, na futura década, a questão ambiental, me pareceu algo bastante frágil e genérico nos planos de governo. Então, eu posso trazer, por exemplo, os candidatos de direita, principalmente, que ou não trouxeram, ou quando trouxeram, viam a plataforma ambiental como uma questão de negócios, pura e simplesmente. Então, eu acho que é uma coisa que precisava ser desenvolvida e que nós não vimos como alternativa nesses outros candidatos. eu faço das palavras do Tiago as minhas e eu acho que o que fica bem claro e aí eu agradeço a pergunta do Luan, porque realmente, dentro dessa questão política dentro do Brasil, muito se discute sobre as candidaturas que têm, esse maior apoio do público e das outras candidaturas, se elas são, de fato, uma alternativa ou não. e elas não se distanciam muito dos candidatos que a gente já mencionou nos outros podcasts, seja, por exemplo, o Lula, o próprio Bolsonaro, o Ciro ou a Tebit. Muitas das propostas que a gente vê nesses outros candidatos replicam propostas que esses candidatos que estão à frente trazem. E, claro, com ausências, como o Tiago mencionou, da questão ambiental, eu adiciono outra ausência que é a própria questão da China, principalmente quando se fala em agronegócio, não se menciona a China em nenhum desses planos de governo dos outros candidatos. E aí, para mim, o que fica muito destacado se a gente compara a esquerda com a direita é como que, para a esquerda, a gente tem um foco na reindustrialização, um foco no social e uma crítica aos países do norte e aos modelos de desenvolvimento que eles replicam nos países parceiros, e aí uma crítica, um afastamento disso, que vai refletir na política externa desses países e na maneira na qual eles vão se aproximar dos seus vizinhos. E do outro lado, do lado dos partidos de direita, esses candidatos, eles focam exatamente no que o Tiago mencionou, que é o agronegócio. E aí tem uma crítica muito grande em relação à política ambiental, esses problemas ambientais, como, por exemplo, essa proposta de fazer produções, de fazer o agronegócio, impulsionar o agronegócio em terras indígenas e quilombolas, como se isso fosse algo positivo para impulsionar a economia do país. Então, tem essa divergência entre um foco de reindustrialização, foco no nacional, reestatização, e o foco da direita nessa abertura comercial ligada ao agronegócio, ligada a uma reprivatização, uma manutenção dessa lógica de privatização. E o mais importante é que dentro dessa agenda liberal, essa agenda de direita, o regional fica afastado, ele é um suporte, ele é uma plataforma para as políticas nacionais. Então, a gente não tem um enfoque, a gente tem aí um foco no acordo União Europeia e Mercosul. E aí, com isso, a gente vê essa dicotomia, porque são propostas que convergem em alguns pontos, como, por exemplo, a importância de alguns setores estratégicos e do próprio BNDES, que alguns partidos de direita também vão mencionar, ao mesmo tempo que elas se afastam quando se fala de região e da maneira na qual se trata o povo brasileiro e aí do peso que a economia tem aberta ou fechada. Então, de maneira geral, seriam esses os pontos que eu poderia trazer, mas que, numa reflexão geral, não se divergem das outras candidaturas, ou seja, são alternativas que replicam mais do mesmo. Mas é isso, muito obrigada, Alvã. Ouvindo vocês, acho que o pessoal que está ouvindo também, acho que pode ficar até uma última dúvida aqui, que é justamente como vocês fizeram um trabalho interessante de como essas candidaturas se agruparam no espectro político de esquerda e direita, mas, ao mesmo tempo, na primeira pergunta que vocês estão respondendo, vocês mostraram algumas diferenças dentro desses campos. E aí, pelo menos, para mim, ficou bastante notório como a Sofia Mozzano destaca bastante Mercosul, enquanto Léo Pérez e Vera Luciano nem tanto, e ao mesmo tempo como Felipe Davi enfatiza o Mercosul para um outro campo, já os demais não, é mais ausente. É, aí a gente vai ter, claro que, eu acho que um peso em relação a como o partido se posiciona em relação a essas questões regionais também, né? Como eu falei, a Sofia Manzano no começo, ela é a única que traz uma política totalmente voltada à região, né? Com propostas de revivar aí a Unasul, de tirar a suspensão da Venezuela, então tem um enfoque muito interessante nessa reaproximação com a região. Ainda assim, são propostas que ficam no ar, né? Não tem aí o porquê que reativar ou como reativar a Unasul faria o Brasil melhor ou como que o Brasil se inseriria dentro dessa nova lógica, né? Ou por que que a Alba seria importante para o Brasil dentro dessa proposta de governo? Então, também tem essa questão de propostas soltas, né? Que aí é uma das críticas que eu e o Tiago trouxemos no texto, que são a questão da proposta em si, né? É claro que é um plano de governo, né? Que tem que ser concretizado no futuro, mas não fica muito claro como que essa concretização realmente poderia ocorrer. E uma das críticas que a gente traz aí, e isso dialoga nessa divergência entre os candidatos, é que, por exemplo, a Sofia Manzano é a única que defende tudo isso, que são pontos positivos, e ao mesmo tempo, pela legenda, ela também defende governos de esquerda ao redor do mundo, ainda que não sejam democráticos. Então, por exemplo, tem menção à Nicarágua, tem menção à Coreia do Norte, então há um conflito dentro do próprio plano de governo, onde se fala de democratização e de direitos sociais, e aí se tem um apoio a esse tipo de governo. Então, vai ter uma divergência dentro dos partidos de como que eles se posicionam, e aí o candidato acaba, creio eu, replicando esses posicionamentos e essas divergências. Eu não sei se o Thiago concorda. Bom, exatamente, no campo dos partidos de direita também a gente vê propostas muito genéricas, muito amplas, no caso do Pablo Marçal, um conflito direto com o Mercosul, com a política que vem sendo adotada, então não é dito como se pretende avançar nesse sentido, com o diálogo ou com os outros países, e quais, de fato, são os impactos, não foram medidos efetivamente. Então, muita coisa é dita, mas é difícil ver no plano concreto qual seria a consequência efetiva para o Brasil e para a região. Gente, acho que essa conversa nossa aqui foi rápida, mas já deu um gostinho para ler o artigo dessas outras candidaturas e os outros episódios também, enfim, o dossiê inteiro. Queria agradecer aqui a presença de vocês, Bárbara, Tiago. Muito obrigado, foi um prazer. Obrigada, Lua, obrigada, Tiago, até a próxima. Muito obrigado, pessoal, fica o convite para a leitura do dossiê completo, ouvir os outros episódios dessa segunda temporada do podcast, confia em nossas outras produções do Observatório de Regionalismo. Muito obrigado e até a próxima. Nosso episódio chegou ao fim. Agradeço a todos que nos escutaram pelo Spotify ou nos assistiram pelo nosso canal do YouTube. Se você quiser ler nosso dossiê na íntegra, assim como acessar nossos conteúdos, entre em nosso site, observatório.repre.org. Vocês também podem seguir nossas redes sociais e acompanhar as novidades e trabalhos do grupo, no Twitter, no Facebook, no LinkedIn e no Instagram. Até o próximo episódio. Tchau, 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 tchau Obrigado.